Realmente as imagens são impressionantes. As imagens foram cedidas pela Polícia Rodoviária Federal, gravadas ali mesmo na Praça de Pedágio de São Miguel do Iguaçu, e mostram quando um veículo tenta passar o Via Fácil, que é aquela passagem automática de cobrança, e aí ele bate em uma mureta e literalmente voa. O veículo bate um poste e cai totalmente destruído. Um jovem de 20 anos que dirigia este carro morreu na hora. Os socorristas chegaram a ir até o local, mas nada puderam fazer. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, este jovem teria perdido o controle do veículo ao acessar aquela faixa do Via Fácil.